Acho que não conheço minha própria força. Uma notícia muito triste acaba de chegar. Morreu Pelé. Foi confirmada há pouco a morte de Edson Arantes do nascimento, o rei Pelé, aos 82 anos. O rei estava internado desde o dia 29 de novembro em São Paulo e lutava contra um câncer de cólon. A gente vai ao vivo agora ao Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde está o repórter Guilherme Pereira. Ele tem mais detalhes. Guilherme. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. O Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo confirmou que Edson Arantes do nascimento, o rei Pelé, morreu nesta tarde, nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro, em decorrência da falência múltipla de órgãos, decorrente de um câncer descoberto em setembro do ano passado no colo. O Pelé vinha, nesse último ano, lutando contra a doença, fazendo sessões de quimioterapia e, nesta quinta-feira, ele faleceu, como confirmou o Hospital Albert Einstein. Pelé, como você disse, tinha 82 anos, é o maior atleta do século, maior jogador de futebol de todos os tempos, autor de 1.282 gols, o único jogador na história do futebol a conquistar três Copas do Mundo. A TV Globo se solidariza com a família e com todos os brasileiros por essa perda que é irreparável para o nosso país. Renata. Obrigada, Guilherme Pereira, pelas suas informações. É preciso dimensionar aqui o tamanho desse personagem da história, que gerações tiveram oportunidade de acompanhar, de evidenciar, de ver jogar. O Pelé era único não só pelos recordes do tricampeonato em Copas do Mundo, os mais de mil gols. Ele era único porque ele reunia, num atleta, todas as qualidades de um jogador, uma espécie de super-homem no campo. Ele criou a referência do futebol brasileiro para o mundo. O futebol criativo, o futebol genial, de explosão, o futebol feliz. Pelé será sempre Pelé. Pelé. Pelé.